Muitas pessoas que ouviram a mensagem, creram. Atos 4, 4 Há uma mensagem a ser compartilhada, que as pessoas precisam ouvir e na qual devem crer. Celebramos há poucos dias essa mensagem. A boa notícia da Páscoa, Jesus ressuscitou, ele vive e nós também viveremos. Essa é a mensagem que precisa ser anunciada, ser ouvida e crida. Quem não ouvir essa mensagem não poderá crer, pois é por meio dela que o Espírito Santo age para criar a fé, para operar o perdão, para dar vida e salvação em Cristo. Bem, essa é a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, continuando assim com a missão que ele iniciou. Ele veio para salvar e envia os seus seguidores para que falem, para que proclamem, anunciem essa boa notícia do amor e da graça de Deus. É dessa forma que a missão de Deus vai continuar. E os discípulos fizeram as pessoas ouvirem esse evangelho a tal ponto que foram presos e mais tarde até mesmo mortos por anunciarem Cristo. Eles compreenderam sim a importância, a urgência de não ficarem calados, pois precisavam falar para que as pessoas fossem salvas. E muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. E os homens que creram foram mais ou menos 5 mil, segundo Atos 4, versículo 4. Muitos creram. Não é o número que importa, mas que as pessoas sejam salvas. Essa é a missão que você também pode continuar. Você ouviu e creu. Agora, compartilhe essa notícia do amor de Deus em Cristo. Fale da ressurreição e da vida eterna que você já recebeu. Há muitas pessoas ao seu redor que precisam ouvir e crer. Ouvir e crer lhe traz a salvação. Mas se você falar do Salvador, outros ouvirão e serão salvos. Oremos. Senhor Jesus, eu te agradeço porque alguém me falou do teu amor e da tua obra de salvação. Ajuda-me a abrir a minha boca e a não calar, falando àqueles que estão ao meu redor, que tu vives e que, pela fé, todos podemos viver contigo para sempre. Amém.